Hoje é dia do milagre, meu amigo, porque o conteúdo de hoje é sobre uma lista de produtos legais e baratos que estão compensando comprar hoje no AliExpress. Inclusive, muitos dos produtos que eu vou mostrar nesse conteúdo são produtos que eu trouxe review ainda durante uns meses anteriores, durante esse mês. Super importante aí pra você que tá querendo pegar um produtinho barato. É como eu sempre falo, se você esperar as ofertas, você vai conseguir pagar barato. E olha, eu vou dar os créditos desse vídeo ao nosso postador de ofertas aí no grupo do Telegram, o nosso especialista em ofertas, que é o Manu Kodas. E foi ele que me alertou pra fazer esse conteúdo rápido e postar pra você. O link do grupo de ofertas tá aí na descrição, você já entra pra lá, porque a gente já postou boa parte desses produtos lá. E é isso aí, vamos lá, vamos lá. O primeiro produto aqui da lista é basicamente o Ryzen 5 1600, tá? Esse processador é poderoso o suficiente pra trabalhar com uma RTX 4060, uma RTX 3070. Então, assim, um processador muito forte e que não tá caro na plataforma M4, né, da AMD. E ele tá custando R$ 562. O cupom dele é o CODE230OFF e você precisa de ter moedas também pra conseguir pegar nesse preço, senão ele fica um pouquinho mais caro. Olha, eu já vou deixar aí na descrição o link de um vídeo que te ensina como instalar um bote pra coletar mais moedas no Ali, que vai te ajudar a pegar os produtos com desconto quando tiver oferta, tá bom? Então já fica a dica aí. Você consegue esse processador hoje por R$ 562 no Ali. E se você comprar ele no Brasil, você pode ver que ele, em alguns sites, tá saindo R$ 800, R$ 699. Então a gente tá um processador aí legal, né, tá oferecendo um processador legal realmente no bom preço. Boa oferta, tá? Inclusive, no dia que começou a promoção, ele tinha aparecido também nesse valor. Outro produtinho maneiro que eu, inclusive, trouxe review durante essa semana foi esse mini console retrô, o Trimu Smart Pro. Ele, pra mim, de todos os mini consoles retrôs que eu testei aqui no canal, foi o que mais me trouxe uma sensação de nostalgia e o que tem uma biblioteca de jogos mais interessantes. E ele hoje tá custando R$ 292. Esse produto, no próprio AliExpress, quando não tá tendo oferta, acaba custando aí R$ 400, R$ 500. Então, assim, é uma oferta rara pra esse produto, ok? Não aparece sempre. Por isso que eu tô recomendando aqui com muita tranquilidade. Além desse mini console portátil retrô, né, que seria o Trimu Smart Pro, tava aparecendo aí outro dia o R36S no precinho camarada. Mas, olha, hoje não é dia de comprar o R36S, que pra mim é o segundo mais custo-benefício aí dos mini consoles, mais confortável e tudo mais. Hoje é dia de tá pegando o Trimu, tá? Bom, vale a pena. Inclusive, eu recomendo que você assista o review. Só olhar os vídeos aí recentes, você vai ver ele aí na capa e vai assistir o vídeo e vai gostar. Pra quem tá buscando um bom controle pra jogar no PC, jogar joguinhos de Android ou no Nintendo Switch, esse daqui é o mais barato do dia e ele não tá deixando a desejar em relação aos controles mais caros, porque a gente tem um controle que vai ter analógicos com Hall Effect, ou seja, analógicos anti-drift. A gente tem um design legalzinho, né, padrãozinho do Xbox e, cara, R$ 85,00 aplicando o cupom com as moedinhas. Eu estou com esse controle aqui e, em breve, vou publicar o review dele. Tá embaçado aqui por causa do efeito que eu tô usando, beleza? Mas, ó, produtinho maneiro e barato. Tem um outro controle que eu tô achando barato, mas ele eu ainda não tive a possibilidade de pegar ele na mão, tá? Porém, esse controle aqui, o Aoleon K10 com Hall Effect tem dock de carregamento e ele também tá prometendo, né, 1000 Hz, né, no caso ali, de polling rate, ou seja, um tempo de resposta muito rápido, equivalente, né, àquele polling rate que a gente fala dos mouses e tal, que a galera pro player tá usando, né, que é 1000 Hz de polling rate. Então, assim, pelo que ele tá prometendo, né, e pelo preço dele por R$ 163,00, a gente tá falando de um controle Pro barato, né? Parece que tá muito legal, eu acho que é um produto que vale a pena ser comprado hoje, mesmo eu não tendo testado ele. E, olha, eu tinha até esquecido de um aqui, que é o GameSir T4 Nova Lite com Hall Effect. A gente testou ele aqui no canal, controle bom. Ele funciona via wireless, via Bluetooth, funciona no PC, no Nintendo Switch. E ele tá mais barato que esse aqui, tá? É, esqueci, foi mal. Mas, olha, produtinho que tá valendo a pena ser comprado, R$ 77,00 eu acho o preço muito bom pra esse controle. E a GameSir, cara, a gente conhece há muito tempo a marca, a gente sabe que é uma marca legal. Pra quem tá querendo um mouse com qualidade profissional, pra você que quer ser um Pro Player mesmo ali, e barato, hoje tá tendo promoção do mouse Deluxe M800, com sensor PAW 3395. Ele tá R$ 119,00, eu acho que também é um preço excelente pra esse mouse. Também tá tendo promoção do teclado mecânico Aula F75, né? Um teclado 75%, tá R$ 292,00. Cara, que belo teclado, tá? Não tem nem o que falar. Excelentíssima qualidade. E assim, pra quem quer um teclado padrão mesmo ali, mecânico, um teclado top, ele tá oferecendo muito pelo preço. Mas não é só ele de teclado que tá em oferta, não. Calma aí que eu vou mostrar o resto. Mas antes, vamos mostrar aqui o headset. M-Pol Iron, cara. Muita gente fala bem desse headset da marca, e tá saindo com R$ 106,00, cara. Eu não testei ainda, mas assim, galera lá do grupo e tal, elogia bastante. Então acho que é uma opção interessante e não é um headset caro. Isso que ele é um headset ainda wireless, né? Então assim, bacana, cara. Achei interessante. Tá tendo também promoção de memória Hanglo, e são 3.200 MHz, 16 GB, ou seja, 2 pentes de 8 GB, por R$ 178,00. Barato, legal. Não é todo dia que a gente consegue postar a tempo promoção de memória Hanglo. O famoso kit Zion que roda tudo, mais a placa-mãe, tá saindo aí, ó, por R$ 265,00, que é o Zion 2666 V3, 10 núcleos, 20 threads, placa-mãe PR9, que aguenta praticamente aí qualquer Zion V3 com lock e os Zions V4. E fica uma boa combinação aí pra somar com a memória Hanglo. Tá aí, ó, R$ 265,00, cara, num kitzão que roda tudo. Excelente oportunidade. Sem conversa, né? Sem mimimi. Outro tecladinho mecânico, uma Kenny K500A, o B84 TKL, que é um teclado um pouquinho menor, né? E, cara, com rote swap, com tudo que um teclado mecânico pode ter, que pode te oferecer de melhor, por R$ 101,00. Mas, óbvio, tá, que, por exemplo, se você comparar ele com aula, se você comparar ele com a Jazz, né, ele vai ser um pouco inferior. Você sente na hora que você aperta as teclas mesmo. Mas ele não deixa de ser um teclado mecânico completo, tá? Inclusive, sem fio também, né, cara? Que fio não é muito bom hoje não, né? Ó, pra quem gosta de smartwatch, tá tendo o Hailu Solar Lite, que é um smartwatch da Hailu, mas, na verdade, a galera que não sabe, né, a Hailu é uma subdivisão da Xiaomi, tá? Então, uma empresa vinculada. E, ó, R$ 66,00, cara. Tem dois links aqui, porque caso se um link falhar, você vai no outro. Baratinho, né, cara? Esses smartwatches, eles são bons, cara, principalmente pra você que gosta de correr, gosta de monitorar a sua saúde, eles se vinculam, né, se comunicam com o celular, você consegue ver ali o seu pedômetro, se você está tendo uma boa noite de sono, você fez uma corrida, quantos passos você deu? Isso aqui é maneiro pra caramba, cara. E, olha só que maneiro, promete durar 20 dias a bateria, né? Espero que dure isso mesmo, ficar carregando esse relógio é um saco. Mais um controlinho maneiro, seria o Machinic G5 Pro, tá? Ok? Esse controle é bom pra caramba, tem botão atrás, tem analógico com Hall Effect, tem um gatilho ali também magnético. Top, cara, troca até a capinha da frente, tá saindo por 142 reais. Até antes das mudanças de taxa, a gente já via esse controle nesse preço, então tá num preço muito bom pra ele hoje, mesmo com taxa, com tudo. E esse valor já incluindo taxa, inclusive de todos os outros produtos, viu? Tem também o headset sem fio da Binuni, saindo por 89 reais, uma marca que o pessoal tem gostado demais lá no grupo. E o mouse Deluxe M900 Pro, com dock de carregamento, inclusive, ó, mouse que eu tô usando agora, que eu acho, nossa, muito bom, gostei review dele há pouco tempo aí no canal, tá saindo por 235 reais. Pra quem quer um mouse Pro mesmo ali, bacana, cara, poucas ideias, pode pegar ele ali, que ele é garantido. Ele promete fazer até 8.000 Hz polinghent. 1.000 Hz já é o padrão ali do mouse profissional. Ele, na verdade, quando eu fiz meus testes, não pegou os 8.000, mas já pegou acima dos 1.000, ou seja, bem acima da média aí, dos mouse profissionais, tá? E basicamente, meus amigos, essas são as promoções até o momento, que a gente postou no dia. Outras promoções, outros produtos, podem aparecer aqui no nosso grupo de ofertas, por isso, eu vou deixar pra você o link na descrição. Detalhe, que eu mostrei as ofertas até agora, que foram postadas no PC do Fafá Promoções, que é o grupo principal voltado pra tecnologia. Mas nós também temos o Fafá Ofertas Gerais, a gente tá aproveitando e postando a oferta lá, com desconto também, ó, vamos clicar aqui no Preview Channel, dá pra ver até no navegador, e tem de tudo, cara, desde cueca, que você tá usando cueca rasgada aí vendo esse vídeo, parafusadeira, brinquedo, a gente tá encontrando um monte de ofertas legais de vários outros nichos também, e eu recomendo que você dê uma conferida lá, porque tem muita coisa bacana. No mais, espero que você tenha gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, tamo junto, e até mais, valeuzão!